Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. Procon notifica PicPay por sumiço de dinheiro do pessoal, dos inscritos, dos membros, dos clientes do PicPay. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio. E aí 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 Quantas reclamações referente ao PicPay? Este vídeo que eu soltei a primeira vez explodiu em mais de 20 mil views de pessoas reclamando do PicPay. Soltamos esse vídeo agora falando PicPay sumiu meu dinheiro, também deu audiência. Nas redes sociais, no Reclame Aqui, em várias plataformas, reclamações que não param, chegam do PicPay. E agora o Procon notificou o PicPay por sumiço do dinheiro dos seus clientes. Vejam a nota, então. Procon notifica PicPay por sumiço de dinheiro transferido no aplicativo. Motivo foi grande volume de reclamações no órgão relacionadas a dificuldades com saques e com não repasse do pagamento por boleto com auxílio emergencial. Consumidores que optaram por transferir o dinheiro do auxílio emergencial do governo federal para o PicPay têm reclamado cada vez mais de dificuldades para concluir as operações. Nesta terça-feira, dia 7 de julho, o Procon do Espírito Santo notificou a empresa para prestar esclarecimento tendo em vista o volume de atendimento relacionados ao auxílio no aplicativo. Foram registradas 181 reclamações. As queixas centrais, segundo o órgão, são dificuldades para fazer o saque do auxílio, não repasse dos pagamentos do boleto. Segundo o diretor-presidente do Procon do Espírito Santo, Rogério Ataíde, a empresa está solucionando as demandas recepcionadas. Usuários da Fintech também usam o Twitter nesta terça-feira para se queixar de um sumiço de dinheiro do auxílio no aplicativo e sufoco para transferir o recurso da conta digital da caixa para o aplicativo. Ou mesmo solicitar o saque do benefício já na carteira do PicPay do banco. Com a hashtag, hashtag PicPay devolve meu dinheiro, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Ao longo do dia, consumidores relatam que o recurso não caiu na conta mesmo após a transação ter sido confirmada no aplicativo. Só para vocês terem uma ideia, no Twitter, neste momento que eu estava gravando o vídeo, por volta das 22 horas, o assunto mais questionado neste momento era o PicPay. Estava em segundo lugar na audiência do Twitter, referente, hashtag no caso, PicPay devolva meu dinheiro, para vocês saberem a situação, como está. O vídeo que eu soltei, o primeiro vídeo, PicPay bloqueando dinheiro, o vídeo 2 e agora o vídeo 3 com a notificação do Procon junto ao PicPay. Eu acho pouco e pouco mesmo. Preciso de mais ações do Procon aqui de São Paulo também para enfrentar aí a fintech PicPay, porque está demais, está literalmente reclamações que não param de chegar no canal. Esse vídeo que eu soltei agora, pode ver aí para vocês verem, esse vídeo está cheio. Danilo, roda para o pessoal ver aí a quantidade de comentários de reclamação sobre a fintech. Essa não é a primeira vez que usuários do aplicativo de carteira digital reclamam dificuldades assim. Com o PicPay é uma das formas mais práticas e simples de receber o recurso do auxílio emergencial antes do mês da data imposta pela Caixa para o início dos saques e transferência para os bancos. Milhões de beneficiários aderiram ao aplicativo. Essa grande demanda pelo serviço tem provocado instabilidade no sistema do PicPay desde maio, quando a empresa explicou que quando a transação de saldo do cartão virtual débito da Caixa para o PicPay não é concluída, o dinheiro é estornado e reaparece no aplicativo da Caixa em até 3 horas. O presidente do Procon, Espírito Santo Rogério Ataíde, orienta a tentar primeiro resolver a situação com a empresa. Os consumidores que tiverem alguma dificuldade em solucionar o problema diretamente com a empresa poderão registrar as reclamações por meio do aplicativo Procon. E tem aqui os telefones, no caso, de outros do estado, tanto que não é o caso de vocês. Cada um tem que procurar o seu Procon da sua cidade. O PicPay foi procurado pela reportagem para explicar a situação e afirmou que apenas um pequeno percentual das transações do auxílio para o aplicativo não estão sendo concluídas. A Fintech disse que a instabilidade, na verdade, seria no sistema do aplicativo Caixa Tem. E, em casos de não conclusão das operações, a Caixa é responsável pelo estorno. Desde o início, a distribuição do auxílio emergencial, mais de 2,9 milhões de usuários concluíram a transferência no benefício para o PicPay com sucesso. Por instabilidade, o sistema Caixa Tem, um pequeno percentual das transações entre o aplicativo PicPay não é concluído. Neste caso, os usuários devem fazer uma nova tentativa. Se a Caixa tiver debitado o valor utilizado para a transferência, o estorno deverá ser realizado pelo próprio Banco Informor. Vou deixar para vocês aqui a matéria completa aqui, mas eu digo e falo. O PicPay investiu milhões aí na mídia. Vocês viram na televisão eles batendo até em reality show, né? Agora, eu não vejo ter dinheiro eles têm. Porque para gastar dinheiro com reality show, para postar aí, eles tiveram. Contrate mais pessoas, coloque para trabalhar aí dentro da empresa de vocês e resolvam esse problema. Porque essa pequena quantidade de pessoas que estão reclamando está sim, ó, precisando de dinheiro. Essa pequena quantidade de pessoas, como vocês dizem, que é, né? Que na internet vocês ficam em segundo lugar no Twitter com reclamação sobre vocês. Então, eu acho que vocês deveriam rever a situação aí, literalmente. E ouvir o que está sendo falado. Porque não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco rede social que estão falando desse problema. Vocês apareceram agora na reportagem do Procon, né? Então, é bom vocês ficarem atentos, porque tem muitas pessoas reclamando sobre essa operação de vocês. E o nosso canal aqui foi um dos que ajudou vocês a crescer a quantidade de carteira. Porque através do nosso canal, olha para vocês verem o nosso código de indicação, quantos foram indicados. De graça! Vocês não pagaram um real para nós aqui. Então, só para vocês saberem que tudo que nós fizemos aqui foi de graça, confiando em vocês. Então, eu faço, faça o meu favor de resolver esses problemas desse pessoal que estão pedindo ajuda para vocês. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!